O Viver Ciência está de volta com a presença do professor José Rialino de Paula, doutor em Química Orgânica e do professor Juliano José Fernandes, doutor em Ciência Animal e Pastagens. Estamos falando sobre um estudo da UFG que usa espécies vegetais do cerrado como matéria-prima para uma produção animal sustentável. Vamos entender agora um pouco mais sobre a importância deste estudo através de uma reportagem. A ração é completa para o animal. Ela oferece fontes de minerais, vitaminas, aditivos, proteína e energia. São todos os ingredientes que o animal precisa para desempenhar bem as suas funções produtivas. No caso do gado de corte, produção de carne. No caso do gado de leite, produção de leite. E também todos os minerais e vitaminas essenciais ao metabolismo animal. Em Goiás, se produz ração para todos os tipos de animais, de aves a mamíferos. Os dois são alvo da pesquisa da UFG que pretende associar à alimentação medicamentos naturais extraídos de plantas do cerrado. A maior parte da ração produzida no Brasil, ela se destina ao mercado interno. Porque o país é um país que produz muita carne, muito leite. Então, praticamente toda a ração produzida no país, ela vai atender ao mercado interno. E alguma coisa é exportada, principalmente para países da América do Sul. O processo industrial no Brasil é bastante rigoroso e segue normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A fiscalização contribui principalmente para uma produção com controle de qualidade. Eu acredito que hoje o principal desafio seja o controle efetivo das matérias-primas utilizadas na composição dos produtos. Porque, como eu disse anteriormente, nós temos vários produtos que compõem uma ração. E são produtos que podem apresentar qualidade diferenciada. Então, desde que o produto seja adquirido de uma empresa idônea, certificada pelo Ministério da Agricultura, e que trabalhe com um rigoroso controle de qualidade, é garantido o resultado da ração. No meu ponto de vista, o principal desafio que o Brasil enfrenta é a fiscalização mais efetiva das indústrias produtoras de ração, para que o consumidor final possa ter a certeza de estar utilizando um produto com um alto padrão de qualidade. A pesquisa da UFG ainda está em processo de consolidação, mas já desperta interesse ao mercado de rações. A pesquisa é a base para nós, nutricionistas, realizarmos o nosso trabalho. E é com base nos resultados de pesquisa que a gente desenvolve produtos e oferecemos esses produtos ao mercado. E com relação à pesquisa de óleos, com base em extrato de planta, eu acredito que esse é o futuro da nutrição animal. Porque à medida que o consumidor vai exigindo produtos mais naturais, nós vamos ter que utilizar esse tipo de produto, esses extratos de planta, para poder manter o bom desempenho dos animais, a um custo satisfatório e que atenda aos desejos do consumidor. Então, sem dúvida nenhuma, que a pesquisa nesse segmento é uma pesquisa de muita aplicação no mercado de nutrição animal brasileira. Nosso bate-papo continua a respeito deste assunto. Professor Realino, o que é o controle da fermentação ruminal e como esse controle pode interferir na qualidade do produto de origem animal, no caso, a carne que a gente tem falado aqui? É porque durante o confinamento pode ocorrer uma proliferação de micro-organismos e geralmente essa proliferação excessiva é feita com... o controle é feito usando antibióticos. Então, a tentativa de utilizar esses produtos de origem vegetal seria evitar o uso desses antibióticos durante o confinamento. Isso resultaria em um produto, a carne, que seria de melhor qualidade, teria menos resíduos de produtos químicos, resíduos de antibióticos, que teria uma maior aceitação no comércio internacional. E a questão de controle de qualidade na saúde do comércio, de quem utiliza essa carne, de quem compra, o consumidor, como é que fica? Também não. Aí ele teria um produto melhor porque ele estaria com menos uso de antibióticos. Porque hoje o uso indiscriminado de antibióticos, uma das consequências no ser humano é os micro-organismos multiresistentes, os antibióticos resistentes. Então, quando ele... essas cepas resistentes, quando ele adquire uma infecção, pode ser que os antibióticos no comércio não tenham o efeito desejado. Para entender um pouquinho mais essa importância, professor Juliano, qual a expectativa dos pesquisadores envolvidos na UFG a respeito deste produto? Espera-se, então, que sejam industrializados, comercializados, na aplicação animal como um todo? É, essa questão dos resíduos na carne de antibióticos é uma discussão muito ampla que existe e nós queremos uma alternativa para a gente poder produzir uma carne mais aceitável dentro do mercado externo, principalmente o mercado europeu, que é o mercado que mais consome, que mais paga pela nossa carne quando a gente vai exportá-la. e a gente acredita que num futuro não tão distante nós possamos industrializar esses produtos, ter uma escala de produção, essa extração. A princípio, a nossa rede de produção animal sustentável, ela visa a sustentabilidade não só em sustentabilidade ambiental, mas também em sustentabilidade econômica, onde nós visamos a melhoria da rentabilidade do produtor, do produtor de carne, do produtor de carne a páscoa ou animais confinados, mas também visamos a produção de produtos, de bioprodutos, porque nós sabemos hoje que os extrativistas, as sociedades que vivem do extrativismo, ela é geralmente uma sociedade carente, uma sociedade que necessita de maior rentabilidade. E com isso, se nós conseguimos agregar valor nesses produtos finais, como é o caso da carne, isso pode ser repassado aos extrativistas. Biologicamente falando, qual seria a grande vantagem desses produtos? Os efeitos dos que são utilizados comumente no mercado, comercializados, que são colocados na ração do animal. Os efeitos atingem outros produtos de origem animal também, como o leite, por exemplo. Quais seriam as vantagens e de que maneira funciona, dentro da área da biologia, isso aí? Nós queremos selecionar micro-organismos mais eficientes dentro do rumen. Ou seja, nós temos micro-organismos dentro do rumen que desviam a sua rota metabólica para a produção de, principalmente, CO2 e metano. São os gases responsáveis pelo efeito estufa, certo? E em uma pequena quantidade, eles contribuem para esse efeito estufa. Os quimioterápicos, os produtos que são utilizados como antibióticos dentro dessa fermentação, que são eficientes para a mitigação dos gases de efeito estufa, estufa, eles maximizam a produção, melhoram a produção. Nós queremos encontrar um bioativo que possa ter o mesmo efeito que esses antibióticos, para que nós possamos diminuir essa emissão de gases de efeito estufa e reverter o metabolismo desses micro-organismos, que os micro-organismos que popularizam, os micro-organismos que estão sobrevivendo dentro do rumen, eles possam ser mais eficientes na produção de metabólitos para a produção de carne e leite. Porque não existe comprovação que esses produtos biológicos, esses bioprodutos, tenham resíduos nos subprodutos, nos produtos gerados pelo animal, como é carne e leite. Então a gente acredita que, achando um bioproduto que tem uma atividade semelhante aos quimioterápicos, que já são comprovadamente eficientes para a melhoria da eficiência alimentar, nós também estaremos contribuindo para a melhor rentabilidade de todos. Isso vem baratear também? Hoje, nós estamos na fase de descobrimento dos bioprodutos. A fase de produção de bioprodutos será uma fase posterior, que envolve muito mais a parte farmacológica, se nós vamos conseguir fazer isso num preço mais barato. Talvez não seja um produto mais barato, mas seja um produto que tenha um apelo mercadológico muito bom e uma melhor rentabilidade para toda a cadeia. Professor, de maneira prática, como o uso desses bioprodutos na ração animal pode afetar o homem? Isso, no caso, positivamente falando. Ué, eu acredito assim, que se você utiliza menos antibiótico na produção animal, você vai ter uma carne com menor possibilidade de resíduos de antibióticos. E, geralmente, como esses produtos são produtos de origem natural, não necessariamente eles possam ser mais baratos, mas pode ter um apelo mercadológico maior em relação aos antibióticos. Ok, a gente continua daqui a pouquinho o nosso bate-papo. O Viver Ciência vai para um rápido intervalo e, em seguida, daqui a pouquinho, a gente continua com mais perguntas aos nossos entrevistados, o professor José Realino, da farmácia, também o professor Juliano José Fernandes, da faculdade de veterinária da UFG. Continue com a gente, este é o Viver Ciência, daqui a pouco a gente volta. A bibliografia é o conjunto de conhecimentos produzidos sobre um determinado assunto. Então, sobre cada área do conhecimento que existe na universidade, existe uma bibliografia específica. Ela é composta de tratados, livros, estado da arte, revisão da bibliografia, artigos e verbetes que são publicados em enciclopédias, etc. A função da bibliografia é dar um ponto de partida para o pesquisador e mostrar que ele não está produzindo o mesmo conhecimento, mas ele está acrescentando ao conhecimento existente sobre uma determinada área um conhecimento novo. Cada pesquisador, para ter credibilidade, precisa mostrar que ele fez uma revisão exaustiva da bibliografia sobre o assunto no qual ele pretende trazer conhecimentos novos. Legenda Adriana Zanotto